Regimes que se sustentam em constituições escritas, mas inválidas. Posso dar um exemplo da Constituição de 33, que é uma Constituição escrita, mas inválida, por violação de valores absolutamente essenciais de preservação da dignidade da pessoa humana, desde logo a democracia, a liberdade, a igualdade, a paridade, a promoção da justiça punitativa, da igualdade de oportunidades, da igualdade de condições de acesso. A igual Constituição é uma não-constituição nem a perspectiva ideológica, assim como qualquer constituição que não seja sustentável dos valores inalienáveis que correspondem ao anseio da dignidade humana numa apreciação de uma consciência global, e depois já sei que dir-me não, mas essa consciência global é uma consciência global que é sobretudo ocidental, eu não concordo com isso, e não concordo porque considero que os direitos liberais e garantias têm natureza científica, e se têm natureza científica sustentam-se, obviamente, em características essenciais inalienáveis do ser humano, onde quer que ele nasce. O pré-considerante desta questão é que a natureza, a racionalidade da pessoa humana é um instrumento biológico adequado a fazer escolhas, e esta natureza racional do ser humano não é aniquilável por decreto. Todos os regimes que põem em causa essa natureza racional do indivíduo ao condicionar a liberdade e a igualdade são regimes, na perspectiva kantiana, inválidos, logo, nulos. Não é nova esta concepção, não é um neoconstitucionalismo. Em 1984, o Conselho de Segurança das Nações Unidas declarou nula e de nenhum efeito a Constituição Sul-Africana, precisamente porque tinha sido adotada na sequência da reeleção de um sufragio no qual só haviam participado cidadãos brancos. De acordo com os príncipes, os valores inalienáveis dessa Constituição Global sustentada pela Organização das Nações Unidas, mesmo em 1984, portanto, antes mesmo da queda do Morro de Belém, o princípio democrático, o princípio da igualdade, o direito universal ao sufragio tinham sido violentados na reeleção daquele sufragio, logo, a Constituição era nula e nenhum efeito. Mas foi vigente, foi vigente durante mais de cerca de 10 anos, mas isso é outro problema. Há regimes que são vigentes, mas que são inválidos. Tudo isto para que haja transparência no diálogo que vamos fazer. Eu tenho um apego ao primado da pessoa humana, ao primado dos direitos, liberais e garantias e volto a repetir só a dito qualquer condicionamento necessário e adequado à preservação de outros valores de igual natureza. Olhando para o caso do Ipilix, eu caracterizo aquela utilização da informação que é feita como um exercício da liberdade de informar. E a liberdade de informar tem precisamente essa matriz ou essa caracterização de direito, liberdade e garantia. E por isso, considero que a liberdade de informar só deve ser condicionada, e volto a repetir pela quarta ou pela quinta vez, se tal se tornar necessária e adequada à preservação de outros direitos, liberdades e garantias. Também esta concepção não é uma concepção estranha ao direito português, porque o direito português consagra na Constituição a liberdade de informar e depois a liberdade de imprensa estabelece os condicionantes. No paradigma constitucional, quando falamos de direitos, liberdades e garantias, os direitos, liberdades e garantias só são passíveis de sofrer limites ou restrições, na medida em que esses limites ou essas restrições estejam considerados como condição de restrição ou de limite, expressamente na Constituição. A Constituição portuguesa apenas admite que se condiciona a liberdade de imprensa pela necessidade de preservação de outros direitos, liberdades e garantias igualmente atendíveis. Portanto, também a Constituição portuguesa pensa desta forma, não obstante ser depois, do meu ponto de vista, até excessivamente reguladora do setor da comunicação social. Mas, se calhar, esta regulação excessiva em sistemas jurídicos ou constitucionais como o nosso é necessário, porque nós não temos uma matriz angro-saxónica e, por isso, não devolvemos ao juiz a arbitragem, não devolvemos ao juiz a arbitragem entre os direitos, a proporcionalidade entre o direito de liberdade e garantia exercido e o direito de liberdade e garantia protegido. Eu acredito, não quero agora aqui estar a criticar os juízes, mas acredito que nós, que os portugueses em geral, não confiamos suficientemente nos juízes portugueses, por enquanto, espero que não seja assim sempre, para fazerem eles próprios, em exclusivo, o tal juízo de proporcionalidade. E agora estou a ser simpática porque falo só dos juízes, mas o excesso de regulação leva-me também ao considerando que o legislador constituinte não confiou suficientemente nos jornalistas e nos detentores de meios de comunicação social e, por isso, este excesso de regulação. Portanto, voltando à questão do Wikileaks, a forma como se caracterizava no caso Wikileaks, como no caso agora da dissidência, caracterizam-se como homens. E no exercício de uma atividade que corresponde ao pego, ao princípio da transparência, da liberdade de informação, etc., etc., editam um conjunto de documentos que, supostamente, recebem por meios lícitos e eu não vou discutir esta questão, porque aí teríamos de discutir uma questão de outra natureza. Isto é, se estamos a falar de crackers ou de hackers, então a questão é outra, porque já é uma questão do foro criminal, não é? Já estamos, obviamente, a apreciar uma questão de natureza distinta. Partindo do pressuposto que a informação é recolhida, tal como os jornalistas em geral recolhem a informação, isto é, lhes é fornecida por quem, por ventura, esteja a violar deveres de sigilo ou de confidencialidade, ou o que é que seja bom, não estando o receptor a violar esses deveres de confidencialidade, quaisquer deveres, sejam de confidencialidade, seja de preservação daquilo que é património privado e por aí adiante, considerando que recebem de forma lícita, eu aceito a sustentação de questão no exercício de uma liberdade de informar. A questão que se coloca imediatamente a seguir é se essa liberdade de informar está condicionada pelo tal constitucionalismo global que eu sustento. E aí direi que essa liberdade de informar está condicionada na medida em que a informação possa pôr em causa direitos, liberdade e garantias igualmente atendíveis. Foram aqui dados vários exemplos, o exemplo da Ana Gomes, o exemplo de um colega da Ana Gomes, de um embaixador de Portugal que está neste momento no exercício de funções como embaixador de Portugal, que representa a soberania portuguesa e que em determinada altura se, em conversa tida com um diplomata, não sei se com o embaixador, se com o primeiro-secretário da Embaixada dos Estados Unidos da América, faz comentários críticos de uma colega que representa como ele a soberania portuguesa, e utiliza expressões como esta, rotevada, e não só, como também histérica e chicada e por aí adiante. Esta informação, esta apreciação que o embaixador português fez junto do diplomata norte-americano parece-me que viola um código de conduta daqueles que estão em representação da soberania portuguesa e, sobretudo, se estiverem a falar de outros titulares de cargos de soberania portuguesa. Isso é um problema disciplinário do Estado português, que, ao justo, o Estado português entendeu que não devia agir e não agiu.